E aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui. Galera, hoje trago para vocês uma gameplay de um jogo chamado Battalion Legacy, um excelente jogo de tiro em primeira pessoa de 5 contra 5, que acaba de ficar grátis para sempre na Steam. Esse jogo se chamava antigamente Battalion 1944 e custava cerca de 60 reais, porém, após o final da parceria da produtora do game com a desenvolvedora Square Enix, eles aí resolveram deixar o game free to player e também mudar até mesmo de nome, passando para Battalion Legacy. O jogo está totalmente em inglês, não tem legendas e nem interface em português, e sem dúvidas vale muito a pena jogar, porque o jogo é bem interessante, sem falar que ele é bem leve também. E nós temos aqui alguns modos de jogos, como o mata-mata e também aquele de plante a bomba, que é basicamente parecido com os jogos aí do CSGO. E eu vou jogar para vocês aqui um modo que, no caso, é o mata-mata, para vocês verem como que funciona aí a mecânica do jogo. Eu já dei play aqui na partida, vou esperar aqui achar um servidor, está bem difícil de achar, está bem lotado, até porque acabou de ficar de graça esse jogo, provavelmente vai ter muitas pessoas jogando. Bom, galerinha, esse aqui é o modo mata-mata, que eu falei para vocês. Basicamente, você morre e volta, quem fizer mais pontos no final, ganha. Basicamente, parecido aí com o que temos com o CSGO. Estou jogando com o bot por enquanto, porque nesse servidor não tem ninguém. Vamos ver que armas que eles estão usando. Mais para mostrar para vocês aqui como que está funcionando o game. Está rodando liso, sem nenhum travamento. Eu acredito que agora ele ficando free to player, vai ter mais pessoas aí para jogar. Eita, pegou pelas costas. Eita, deu nem tempo. Toma! Opa, olha aqui na minha frente já. Caramba! O que é isso, hein? Vamos trocar de arma já? Vamos testar aqui essa. Eita, pera aí o bot. Acertei o bot. Mais um bot. Vamos testar o revólver aqui. Eita! Ó, mais um lá. E o legal é que você vai recuperando sua vida. Por exemplo, ele me acertou agora ali. Eu perdi bastante vida. Mas se eu ficar escondido aqui, eu recupero a minha vida. Mais dois. Opa, não vi o cara aqui. O que é isso, velho? Está 28 a 25 para a gente. Legal que você já aparece... Cada hora você aparece com uma arma. Basicamente igual o CS. Vamos trocar para essa daqui. Caramba! Eita! Pegou uma faca! Ah, não. Tão empatando aí, cara. Trinta e quatro a trinta e quatro. Desempatando. Eita! Os caras estão quidão, hein, velho? Deu respawn, voltei. Os bots aqui até que é bem espertos, hein? Vamos ver como está aqui em cima. Nossa! Os caras aparecem um monte, velho. Qual o cara é metendo o leco na faca? Caramba! Eita, caí num buraco aqui agora que vem sair. Bugou o trem. Vai por aqui. Aê! Os bots aqui é doidão, velho. Com a faca ganha mais ponto, né? Por isso que... Eles vêm com a faca. Enquanto eu estou... Estou com 12 kills. Eita! Estou bem ruim de mira, hein? Bom, galerinha. Agora deu para vocês verem aqui esse modo que é o mata-mata. Nada demais. Vamos aí procurar uma partida que a gente consiga jogar o modo da planta-bomba. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar os servidores. Já entrou aqui na partida. Bom, galerinha. Começou aqui. Aí também temos aqueles segundos iniciais para a gente poder... Treinar antes de começar a partida. Acabou a barra-bala. E agora vai começar. Vamos lá. Vamos escolher a arma. Vamos começar com essa aqui. Que eu nem sei o que é, mas vamos embora. É só apertar aqui. Eu apertei sem querer. Bora para o jogo, galera. É bem rapidinho para começar as partidas. Ah, agora peguei um. Na verdade não, né? Deve haver assistência. Bora, vambora. Vamos que vamos. Nossa, que lerdeza que eu fui agora. Caramba, os caras são muito rápidos, velho. E vai tentar plantar a bomba. Plantou. Eita, não deu tempo. Deu tempo, plantou. Oh, ganhamos. Top. Ganhamos. Vamos para o segundo round. 1x0 para a gente. Nossa, nem pus a cara. O cara já me matou. Caramba, que jogo rápido, velho. Oi, olha lá. Ah, não. Os caras devem ter hacker nisso. É possível, velho. Eu também não conheço o mapa também, né? Não sei onde que é os pontos. Mas é isso aí, galerinha. Ó, eu vou ficando por aqui. O jogo é interessante, legal. Está grátis aí. Aproveite para poder jogar na Steam. Eu sou um desastre nesse jogo. Pelo amor de Deus. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!